Eu vejo nada que eu vi o que lhes falam, se o verdade não é sério Eu vejo nada que eu vi o que lhes falam, se o verdade não é sério Eu vejo na TV o que lhes falam, se o jovem não é sério Jovem no Brasil não quer levar na sério Eu vejo na TV o que lhes falam, se o jovem não é sério Eu sei que quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu posso lembrar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa bom dia vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Eu passo a bola, togo o jogo Eu vejo na TV o que lhes falam, se o jovem não é sério Eu vejo na TV o que lhes falam, se o jovem não é sério Jovem no Brasil não quer levar na sério Eu vejo na TV o que lhes falam, se o jovem não é sério Eu vejo na TV o que lhes falam, se o jovem não é sério A polícia disse que eu já causei muito distúrbio E o meu próprio quer saber qual que é o meu dragão, o que é que eu uso Eu também sentia doce, tudo eu te daria Quanto por conta pode que eu tô no crime Aí Murumba, aí Murumba Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, eu também sou da bancada Aperta um do forte, que fica com o da pampa Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Eu sempre quis falar, nunca tive chance Fui tudo que eu quis, tava fora do meu alcance E já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Sei como é difícil, sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Eu passo a bola do jogo Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério não Eu tô no clima, segue a rima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou animador, também sou levantar Aperta o mundo forte e fica tudo a papar Eu tô no clima Cadê o escape? O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não mudar A juventude tem que estar afim E tem que se unir O abuso do trabalho, o infantil e a ignorância Só faz de vir o brilho e a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Então deixa ele viver É o que liga É o que eu consigo ver